Soneto 21, Francesca Petrarca e Martin Optis, tradução Leandro Monteiro Se nada é o amor puro, como ele me inflama? Se não obstante o é, quem é côncio de seus atos? Se é bem e lei, se traz seu pior desejo? Se não é bom, como alguém é feliz, aleio a ele? Se amo, se enterou-nos, como posso a dor arcar? Se eu o devo seguir, me acuda a gerir o carreio? Se adentro pertinaz, quem vai me comundar? Se adoro fazer, de que queixar eu tenho? Balanço tal capim pelos frescos ventos e na iminência será feito, fugaz Tremo como um navio no bravo mar, de ondas vexadas que não podem ir à orla Sei não o que desejo, o que sei não desejo Sinto frio no verão, no inverno calor Sinto frio no verão, no inverno calor E aí E aí E aí E aí E aí